Dinheiro aqui, eu tô... Mano, eu tô me segurando pra não gastar esse money, mano, que vocês falaram pra caramba. Esse daqui, ó, 698, eu tô me segurando pra não gastar, velho. Sério, pra aumentar ele. Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal, voltamos com Jurassic World o jogo. Vamos dar continuidade aqui. Enfim, espero eu, né, da gente conseguir completar essa missão aqui dos 20 dinossauros nível 40. Eu acho que a gente vai conseguir agora, mano, nesse vídeo mesmo. Espero muito que seja isso mesmo, mas vamos lá. Já tem o nosso Dilophosaurus, que a gente tinha combinado que seria o nosso Dilophosaurus e o Anfission. O Anfission, se eu não me engano, ele tá no nível 39. O Dilophosaurus, ele já tá na última evolução, só que tem que bater nível 40 ainda, se eu não me engano. Eu acho que ele não bateu ainda nível 40. Então vamos fazer isso já e a gente vai conseguir passar de nível, graças a Deus, mano, aguento mais. Então se você gosta, mano, de Jurassic World o jogo, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E vamos lá, meu parceiro. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem que pegar as moedinhas, né, porque faz uma cota, na real, que eu não pego essas moedas. Quem eu vou evoluir primeiro? O Anfission. Como ele pede muita comida pra evoluir, pra passar de nível, então eu vou passar ele de nível primeiro, ó. 39, 40, graças a Deus. Bichão nível 40 já, o Anfission boladão. Nível 40, a gente concluiu já. Então falta mais um dino só pra chegar no nível 20. Ó aí, nossa, nível 20 não, pra gente bater 20 dinossauros. Temos aqui o nosso Dilophosaurus, ele tá no nível 38? 24, 40. Caramba, mano, meu Deus do céu, rolei, hein? Nossa, depois de milianos a gente conseguiu fazer isso. Sofrido, mas foi, agora deu certo. Bonitão, olha ele aí, ó. É, tá tirando. Bonitão não, né? Eu, como eu falei pra vocês antes, né, eu acho ele bem zoado. Mas concluímos. Nossa, missão concluída. Ralei, hein, pra conseguir isso daqui. Nossa senhora, dica pra vocês, já vão fazendo antes, já vão deixando os bichos de nível máximo, porque é absurdo isso daqui, é muito difícil. episódio 24, na natureza selvagem. Espero que pra ter uma missão dessa demore bastante ainda, pra ter uma missão bem difícil dessa. Compra e instale uma Cineplex e colete um milhão de moedas de dinossauros. Vamos instalar essa Cineplex aqui, mano, primeiro? Instala em algum lugar? Pode ser aqui. Vamos instalar ela, deixar instalando ela aí. Aí é mais de boa, porque a gente vai passando de nível mais tranquilo agora. Deixa eu pegar aqui a moeda dos dinossauros, que é a parte da missão que a gente tem que completar. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Como sempre, vamos fazer algumas batalhas pra gente evoluir os nossos dinos. Que eu quero ver, dar uma olhadinha nos eventos que tem, pra gente poder fazer algumas coisas e, né, ganhar mais dinos, e passar de nível, e fazer híbridos. Inclusive, eu quero ver qual híbrido que eu consigo com o Gelofossauri e com outro dino, mano, que a gente chegou no nível máximo. Que eu vou ver daqui a pouquinho, na real. Tá, a gente já pegou bastante coisa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha só por curiosidade mesmo. Fundi ele com quem que dá qual dino? Ó, ah, eu preciso desse dino aqui, ó. Pra conseguir. Mas eu não adianto nem no mercado também, porque pelo que eu vi ele é um lendário muito foda lá. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho esse daqui também, só que ele não tá pronto. Ele tá aqui, ó. Só que ele não tá no nível máximo, tem como evoluir ainda também. Dá pra ir comprando e passando de nível e tal. Só que eu vou me economizar por enquanto, né, pra gente não fazer isso. Eu vou dar uma guardada de money pra gente fazer isso mais pra frente. Ou, às vezes, fazer com alguns outros dinos que a gente queira mais. Temos essa missão aqui do Kraken 18, tá? Vamos fazer ela. Bonitão aqui, ó. A gente consegue uma carta dele. Vamos fazer uma missão dele, mano. Pelo menos uma. Depois a gente pode dar uma olhada nas outras coisas que a gente tem. Causa 500 de dano. É um desafio. Beleza. Só que é só aquático. A gente podia usar o nosso ômega 09, né? Vixe, ia ser da hora. Mano, eu vou pegar esse também, vai. Eu não tenho muito dinossauro forte contra ele, que tem vantagem contra esse bicho aí. Eu também nunca... Ah, não. Já lutei contra aquela tartaruga gigante, que era um boss também. Esse é o Kraken 18. Bichinho feio, hein? Não vou falar nada não. É bichinho feio. Eu já vou dar um... Um hit. Ele na próxima rodada vai ter dois pontos. Ele vai me dar dois e eu vou morrer. É... Eu vou dar um hit já, vai. Já vou dar um hit. Eu pensei em fazer uma estratégia, mas o bicho tem muito dano. Aí, 233. Eu vou tentar matar ele pelo menos uma vez. Ele vai me dar dois de ataque. Isso é óbvio. Ele tem muita vida, então ele não tá se importando com isso. Ele vai me dar dois. Aí, me matou. Tentar matar ele pelo menos uma vez. O nosso próximo, ele já é um pouquinho mais op... É, op não. 539? Pedeza mais. Meu Deus do céu. Eu vou usar um de defesa e pegar um ponto de habilidade. Tem dois de ataque ainda? Se ele me ataca com os dois pontos, eu não morro. Não. Um só. Ele pode ter usado como defesa o outro. Eu não sei. Tá. Por enquanto, a gente tem vida ainda. Então, eu vou usar três de defesa e um de habilidade. Quatro. Se ele me dar os quatro de ataque, eu também não morro. Usa os quatro. Não usou. Mano, que medo, velho. Eu não sei o que ele tá fazendo. Se ele usou como defesa ou coisa do tipo. Vamos, então. Quatro de defesa. E um de habilidade. Usou de defesa? Então, ele usou três pra aumentar a ability dele. Dois. Seis. Ah, se ele me ataca com seis pontos, eu também não morro. Mas... Não. Três. Mano, eu vou atacar agora. Vai. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou atacar. Ele não tinha defesa. Hit and kill. Matei. Morreu. Nocaute. Três mil e pouco. Mas também agora ele vai me atacar com tudo. Eu vou morrer. Nível chefão dois. Beleza. Vezes do adversário. Subiu de nível lindamente. 646 de dano. Nossa, absurdo. Dois. Morri, logicamente. O 646 é bem alto. Agora a gente ganha, né? Com esse... Nossa senhora. Nem tem vida, nem ataque quase. Só pra dar um dano, né? Pelo menos algumas missões, pelo que eu vi lá, a gente completou. Tinha uma lá que era pra conseguir dar 500 de dano nele. Ele é, tipo, bem de boa até. Se você for pensar no nível que a gente tá, não é tão difícil dar 500 de dano. Mesmo ele sendo um chefão, né, mano? Mas é de boa. Vixe. Nossa, 6460. Meu Deus. Absurdo. Ele é feio pra caramba, cara. Eu não gosto dele. Eu achei ele muito feio. Mas é isso. Só vamos. Aí. Conseguimos aqui. 4.205 de dano nele. Eu acho que é isso. Aí, ó. Desbloqueamos. Ganhamos um negocinho aqui. É, ganha pouca coisa, na real, né, mano? Aqui tá aumentando porque tá todo mundo jogando contra ele. Mas ganhamos até pouca coisa. Tem 70 aqui. Contribuído. Novato. Contribuidor novato. É, tá tirando, meu parceiro. Você tá me tirando? Não tem outras missões, não, né? Só tem essa daqui. O que a gente tá fazendo ainda, tá? Isso daqui também é de boa. Beleza. Deixa eu ver os eventos que tem. Vamos ver quais eventos temos aqui pra fazer. A gente contribuiu, de alguma forma. Dinheiro aqui. Eu tô... Mano, eu tô me segurando pra não gastar esse money, mano. Vocês falaram pra caramba. Isso daqui, ó. 698. Eu tô me segurando pra não gastar, velho. Sério. Pra aumentar ele. Me segurando, tipo, um nível muito hard, sabe? Porque, sei lá, mano. Eu queria... Eu queria usar. Eu queria usar, mano. Eu queria usar. Lutar. Só que essa daqui é com mod, né? É, eu tenho alguns mods. Tudo carnívoro. Vou pegar uns aquáticos aqui. E vou pegar um herbívoro também. Mod. Vitalidade. E... Só, velho. Eu não sei. Bando, vai. E vamos. Eu não quero gastar muito meus mods, pra falar real, pra vocês. Como eles são carnívoros, eu tenho a vantagem, né? Pelo menos a ideia é essa, né? Eu tenho um pouco de vantagem. Vou aumentar meu dano. Em intimidação, ele vai diminuir meus danos. Ah, beleza. Lutar. Tá, calma. Mano, eu vou dar ataque logo de prima. Ele já tem desvantagem. Todos têm desvantagem, na real. Vou dar um ataque de primeira. 417. 407, na real, né? Vezes adversário. Bônus de jogador. Ele é um Tarbossauro, mano. Eu conheço o Tarbossauro do Alive, velho. Do... Ui. Do Tarbossauro aqui do... Do jogo, eu ainda não tinha conhecido. Ele me deu dois hits, então, eu tenho aqui pra dar. De ataque. Finalizei esse dino. A gente tá na defesa contra o próximo. Tá tranquilo. Vamos lá. Gurgossauro. Gurgossauro é, pelo menos, no Alive, ele é bem forte. Aqui ele é bem feio. Zoado, né, mano? Tipo, os dinossauros no jogo, assim, dependendo do dino, eles são bem feios, né, mano? Aqui, pelo menos, eu achei ele bem zoado. No Alive, ele é lindo demais, mano. As cores e tal, eu acho ele muito bonito. Beleza, toma aqui um hitz, eu acho que ele vai morrer, né? É, ele defendeu, mas vai morrer do mesmo jeito. Finalizou. Nosso Diplotator, mano. O bichinho é forte demais. O que que é isso daqui? Megalossauro. Prender? O que que seria prender? Ah, não consigo trocar. Ah, de boa. Ataca, mano. Se você vai matar ele, mas eu tenho os meus outros dinos. Aumenta a vitalidade? Três? É, finalizou. Vou pegar o nosso outro e a gente já finaliza ele e vamos pro próximo. Se não me engano, são três lutas, né? São três lutas pra gente conseguir um dourado. O prêmio é um dourado. Tipo, qual? Eu não sei qual é. Tipo, é um dourado aí. Um lendário. Bora, bora, bora. Oh, raro. Não, não, não. É lendário, sim. Boa, finalizamos. Vamos ver aqui pra próxima batalha o que que a gente vai precisar fazer. Beleza. Ó, tá vendo? É aqui um pacote dourado. É dourado. Enfim, um dinossauro dourado. Mod mínimo. Tem que ter pelo menos dois carnívoros agora pra gente jogar. Tem que ter pelo menos dois carnívoros. Eu vou pegar logo um aquático ferrado que a gente tem. Ou não. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Acho que eu vou pegar o nosso aquático boladão. Eu vou pegar também. Porque eu tô vendo a vida deles. Eu tô vendo a vida deles. Eu vou pegar o nosso tiranossauro rex e o nosso arco-cocantossauro. Eu vou pegar vitalidade. E vou pegar também anular. E vamos. Vamos lá. Na última batalha eu coloco três mods. Então, eu fiquei com um pouco de receio de usar ele de prima. Porque ele tem pouca vida. Ele tem muito ataque, mas tem pouca vida. Bando. Ele vai aumentar o ataque deles. Não, os outros ficaram com mais dano. Alpha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou dar um dano de prima já. Ele não vai conseguir matar mesmo com dois hits. Mas eu vou dar um dano de primeira já. Pelo menos pra gente dar um dano, né? 662. Dá os dois danos de ataque. Vai, mano. Você já quer dar os dois de ataque. Não deu. Então eu vou usar o quê? Eu vou usar um de defesa e uma habilidade. É, ele usou dois de defesa. Não ia adiantar nada. Deu atacar. Tá, ele tem dois de ataque de novo. Não sei se ele ataca ou não ataca. Não sei se atacou. Eu vou atacar de novo. Porque mesmo que ele não tenha atacado. Ou tenha aumentado a habilidade. Eu ainda vou matar ele com um hit. É, matei ele com um hit. E a gente pegou uma defesa. Então, contra o próximo, a gente consegue tankar ainda. Por enquanto. Dependendo de quanto ele ataca, né? Tá, poxa, mano. Ele vai atacar com quatro. Eu vou morrer. Quatro, velho. Ah, mano. Perdi o nosso posto dos sushos, velho. Ele era muito forte. Putz. Perdemos o posto dos sushos. Eu tô com o nosso tiranossauro rex. Pelo menos ele gastou todos os pontos de habilidade dele. Eu troco um anulado também. Ele vai perder um pouco de coisa. Mano, eu vou meter bala, mano. Eu vou atacar com tudo. Ele vai morrer, pelo menos. Eu acho, né? Espero. Morreu. Boa. Tirar o sushos do rex de geração 2 também já era. Ele era mais forte que eu. Agora é um bichão forte também. Anular. Anulamos a habilidade dele. Ele vai me dar hit kill, provavelmente. Deixa eu ver quantos pontos ele vai gastar. Dois. Tá, ele pode ter dois de defesa. Pode ter dois de defesa. Tem que ficar na mente. Dois de defesa. Porque a gente vai com o nosso acrocanto agora. O bichão é forte. Se ele tiver dois de defesa, eu vou dar dois de ataque. Eu vou bater... Não vou matar ele, não. Vou bater 800, por aí. Vou defender com três e vou aumentar um ponto de habilidade. É, não ia dar certo, não. Ele precisa me atacar com tudo, mano. Dá os quatro logo de dano. Um. Caraca, mas isso é difícil, hein? Isso é difícil. Três. Eu vou, de novo, vou colocar quatro de defesa. E vou aumentar um de habilidade. Eu tô com medo de atacar e dar ruim, mano. Olha isso. Ele usou um. Podia ter atacado e matado. Ele usou tudo em habilidade. Seis. Se ele me atacar com seis, eu não morro. Eu não morro. Eu não morro, hein? Em jogo, eu não morro. Eu não morro. 389, eu não morro. Ó, bom. Pensei que ia me matar. Só faltava também. Agora tu já era, meu parceiro. Toma um ataque absurdo aí pra você. Finalizamos ele. Boa. Ganhamos mais uma batalha. Falta a última. Agora provavelmente deve ser mais difícil, né? É absurda, mais difícil. Agora eu preciso pensar o que eu vou fazer. Pelo menos eu ainda tenho doletas. Eu tenho money. Então dá pra pegar um dinossauro de volta. Recuperar. Pra caso eu precise usar. Não sei porque que entrou aqui também. Caso eu precise usar, né? Tá, vamos lá. Lutar. Beleza. Pera aí. Como que é? Tem, eu acho que tem que ter pelo menos... Tem que ter três carnívoros agora, é. Tem que ter três carnívoros e no mod mínimo um. Tá, calma. Eu vou pegar... Deixa eu ver. Tem que ter três carnívoros. Então tem que ser osso aqui o negócio. Eu vou recuperar o nosso... Nosso acorcanto. Beleza. Eu tenho 46. 50. Não dá. Por quê? O que que eu vou fazer? Eu não sei. Não sei o que eu vou fazer. Eu tenho os carnívoros que são fortes. O nosso acorcanto, ele é tipo forte. Só que ele não é tão forte que meus outros. Porque aqui só tem bicho forte, tipo nível hard, mano. Tipo nível hard mesmo. Eu tenho esse daqui, só que eu... Ah, vai. Vamos lá, vamos. Colocar esse daqui, esse e esse. Nossa, que besteira. Eu vou colocar bando, resistência. O que que é essa casca rija? Não sei o que que é isso. Revigorar. Eu vou colocar revigorar também. E vamos, mano. Vamos ver o que dá. Eu não sei. Eu não sei se vai dar certo ou não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Ele tem de anular. Bando. Eu acho que eu vou aumentar 100 de ataque. Não é um negócio assim? Não, 27 só. Focou. Puta que pariu, velho. Até no jogo agora. É, aumentou. Eu tô com 1.154 de vida. Ai, mano. Ele trocou os negócios, velho. Olha isso. Nossa, ele mexeu nos nossos bagulhos, mano. Nossa, tá zoando tudo. Vitalidade. Aumentou dele. Diminuiu o meu. Ah, mano. Tá zoando todos os meus negócios aqui. Caraca, velho. O que que eu faço? 300 e tanto. Se eu atacar, ele pode me dar 2 de dano no próximo. Eu vou defender. De qualquer jeito, eu tô na desvantagem, mano. Eu posso atacar primeiro, só que ele pode me dar... Olha, ele já me deu um dano, já. Ele me deu um hit. Ele me deu um hit. No próximo, ele vai ter 2 de ataque ainda. Vou fazer isso, vai. Vamos ver. Eu tô com medo. Ah, ele... Não sei o que ele fez. Ele pode ter pego. Eu vou atacar com tudo. Eu não sei o que ele fez, eu vou atacar com tudo. Usou 1 de defesa, é. 332. Ah, mano. Eu vou perder, velho. Caraca, tá muito osso, mano. Os bichos adversários são muito fortes. Ele vai me dar 1? 2? 2 de ataque? É. Não dá. 2 de ataque. Ele tem 2. Ele pode ter usado 2 de defesa. 491. Ele vai diminuir isso daí, eu acho. Não, meu. Ele pode ter usado 2 de defesa. Posso usar 3 e defender 1. Não, usou 1. Tá, ouça, hein? Meu Deus, mano. Eu tô com medo, velho. Eu não sei o que eu faço. Aí, diminuiu. Mas ele vai roubar o quê? Que vai roubar de mim? Mano, vai pra cocô, velho. Ele vai fazer cocô, mano. Meu Deus, os caras gostam de me lascar, mano. 5? 5, velho. Mano, 5? Ele vai me dar 5 de dano, mano. Nossa, mano. Nossa, que saco. Matou, não. Nossa, velho. Não matou, mano. Faz a soma. Não matou, velho. 266, mano. 5 vezes. Não mata, mano. Eu também não vou matar, mas também quero que se lasque também. Que saco, velho. As missões estão muito difíceis, meu. Estão muito difíceis. Estão ficando muito difíceis. Não adianta nem ter mod muito bom, não, mano. Tava muito osso essas coisas aqui. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tomamos uma ralada monstruosa agora, hein. Meu Deus do céu. Jesus. Olha isso, cara. Não dá. 3 carnívoros no mínimo. Eu tava pegando tudo aquático pra que a gente tinha vantagem, né. Que saco. Perdemos dinheiro ainda por cima. Caramba, velho. Nossa, que brisa. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Deixa eu coletar essas coisas aqui. Que é bom pra gente usar depois. Nossa, mas fiquei triste, hein. Que saco, mano. Por isso que a gente ia ganhar. Eu tava crente, mano. Que a gente ia conseguir alguma coisa. Que a gente ia levar a batalha. Acabamos perdendo. Deixa eu colocar esse negócio aqui pra fazer logo. Pra quando eu voltar, eu não ter pouco alimento pros dinos, né, mano. Deixa eu... 300 moedas de anfíbios. Anfíbio? Ah, tá. 300 mil moedas, na real, né. Tá. Temos outra missão aqui. Uma parte dela a gente já completou. Não, isso daqui é só nível 50, pelo que eu tô vendo. Deixa eu receber esses pontos maravilhosos aqui. O resto não dá. Temos essa missão aqui. Os anfíbios são esses que estão aqui já, mano. Então, é só questão de tempo, mano. Essas partes aqui são tudo questão de tempo. A gente tem que ficar aqui fazendo. E só, vamos. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. A gente não conseguiu essa batalha. Se patenta depois de novo. Pra ver se eu consigo. Pelo menos a última, né. Pra gente conseguir levar. Porque tem que ficar usando os carnívoros, né, mano. E essa é a parte difícil. Ainda preciso de mod melhor. Preciso caçar um pouquinho de mod. É que gasta muito dinheiro pra pegar o mod também, né, mano. Mas, enfim. A gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. É nóis. Tchau.